Carlos Alcaraz, Nadal, Djokovic, os grandes nomes do tênis estão despertando o amor pelo esporte da criançada. Elas estão também mandando ver dentro das quadras. Confere aí. Tênis é coisa de adulto. Só que não, né, Chicão? Hoje existem muitas crianças praticando tênis. Na verdade, inclusive duas ali, dois craques. Tem sido mais comum a vinda das crianças para o tênis? Ajuda a ter mais dinâmica para perder mais energia, para o menino ter mais prática e mais ter excesso de amor pelo esporte. Não é que veio só o esporte, mas também pela saúde, né? Bom, eu converso agora com a Maria Oliveira. Ela é gerente aqui da academia. Academia que tem recebido cada vez mais crianças, né, Maria? Sim. Cada dia que passa o esporte cresceu, né? E aí a gente está, cada dia que passa, muita procura pelo esporte. A partir de quatro anos de idade, a gente já está dando início aqui com as crianças. Já pode fazer aula a partir de quatro anos? Fazer aula. Meia horinha de aula? A gente dá início com o professor Renatinho, na mini quadra, uma horinha de aula, duas vezes na semana. E aí, desenvolvendo, né? Aí as crianças passam aqui para a quadra de saibra. A partir de quatro anos de idade, ajuda a ter a performance melhor, de começar com os movimentos corretos, de ter mais a preparação mais correta, mexer mais as pernas e ter mais a perfeição de movimentos. E como é que é a aula para as crianças? São as mesmas técnicas do adulto? Não, são técnicas diferentes. Tem que exigir mais prática devido a brincadeiras, para que eles não percebam que estão tendo aula. Mas, ao mesmo tempo, estão tendo aula e estão tendo uma brincadeira. Mas, é uma brincadeira sadia, que ao mesmo tempo que envolve o tênis, o esporte, que eles venham a ter a perfeição de fazer os movimentos corretos. Muitas vêm acompanhadas dos pais, que já praticam aqui? Sim, os pais vêm, aí conhecem o esporte e as crianças vêm logo em seguida. E a partir dos quatro anos vai? E daí vai só crescendo, participando de campeonatos? Já pode participar de campeonatos com quantos anos? Se ele tiver o bom desempenho, aí dá para botar no campeonato a partir de sete, seis anos. Quais são os benefícios para as crianças? Pronto, a coordenação, o condicionamento físico, o foco, a competição dentro das quadras, eu acho muito importante. Então, os pais que gostam tênis, admiram e que pensavam que os filhos ainda não poderiam praticar, devem vir? Sim, com certeza. Bem, de um lado, Levi Alves, dez anos. Levi, qual o seu maior ídolo no tênis? Alcaraz. A competição vai ser entre o Levi Alcaraz e o Arthur. Arthur o quê? Qual o teu ídolo no tênis, Arthur? Alcaraz. Meu Deus, Alcaraz um, Alcaraz dois, só dá Alcaraz aqui? Cadê o Djokovic? Cadê nada? Alcaraz também? Tua idade, Arthur? Oito. Oito anos. Então, vamos ver. Quem vai ganhar hoje? Levi ou Arthur? Levi. Quem vai ganhar hoje? Arthur. Tem até torcida, gente. Olha aqui, o irmão do Arthur tem apenas quatro anos e já... Cinco anos. Cinco anos. Ele me corrigiu aqui, mas começou com quatro. Tem cinco anos, começou com quatro e também amo tênis, Emanuel. Uhum. E quem vai ganhar hoje aqui? Eu. Ih, então pronto. Vai ter que competir também. Vai ter que arranjar um competidor pra ele, viu, Chicão? Então, vamos começar essa parada, porque eu já tô ansiosa, já estou ansiosa pra ver esse resultado. Então, vamos lá? Segura aí. Partida de quanto? Tem que ser uma partida rápida aqui pra gente, né? É, partida de vez, vamos fazer uma partida como se fosse um jogo oficial cearense. Vamos botar de quatro games. De quanto? Quatro games. Quatro games e já já nós vamos ver o campeão, Alcaraz um, Alcaraz dois. E a torcida tá aqui. Vamos lá. E os riscos pras crianças? Por exemplo, a criança que pratica o tênis sem orientação profissional. É, porque se não tiver orientação profissional, corre o risco até da criança não jogar nem mais tênis, entendeu? Porque uma lesão, ela releva muito tempo pra curar. Porque até então, que eu tava com uma lesão no braço, que eu passei muito tempo pra curar. E até hoje ainda sinto uma fisgadazinha no cotovelo. Mas é muito bom seguir uma orientação dos profissionais, dos professores. E até a forma de segurar a raquete faz diferença. Se segurar errado, vai sentir lesão. É melhor segurar o modo correto e seguir a orientação dos professores. Fim de partida, Alcaraz um ganhou e o Alcaraz dois tá chorando. Não acredito nisso, Alcaraz dois. Que isso, o cara jogou muito bem. Foi quanto, Chicão? Explica aqui pra gente. Foi 4x1 pro Levi. 4x1 pro Alcaraz um. Bate aqui, Alcaraz um. Levi, mas bate aqui que você jogou muito bem. Você arrasa. E assim, ó. Até esse choro é importante, não é não, Chicão? Porque trabalha a história de aprender a perder, né? Conviver com as derrotas. A vida não é só vitória. Não é isso? Sim, porque se a vida fosse só vitória, não existia treino, né? Chicão, obrigada. E parabéns aí pelo trabalho com as crianças e com os adultos, né? É, eu que agradeço aí, né? Foi um esporte que também mudou minha vida. Que na época que eu ia ser professor, fui um auxiliar, boleiro, entendeu? E hoje eu agradeço muito a Deus por hoje estar... Por Deus ter me dado esse talento. De estar ajudando as pessoas a compartilhar esse esporte tão maravilhoso que tantas pessoas amam, né? E hoje eu agradeço muito a todos.